Os negociantes mostram-se preocupados com o atraso do projeto de construção de estrada na zona de Tacitolo. Os vendedores que fazem negócio na zona de Tacitolo pedem à empresa que acelere o projeto de construção de estrada no local. Estes mostraram-se preocupados com a presença de poeiras que podem causar doença respiratória. A obra tem a duração de cinco meses e conta com financiamento de 3.800 dólares americanos. Segundo a observação da Arteteli, a empresa estava a construir a estrada. A Arteteli tentou confirmar o assunto junto dos estores da empresa Zonizé, mas estava ocupado.